Fica de 4, nós bota 100 Trepa, 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 trepa Pula, 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 pula Que cana pica 100 Pocotó, pocotó, pocotó Que cana pica 100 Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula 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 Tchau. 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 O meu lado, de novo ouro, você pode usar uma espada dessa cor. Mas eu não sei, mas eu não sei se você diminui a cara. Como você acha que eu sou amados? O que você faz o que você tocando esse processo de férias? Eu acho que é uma coisa boa coisa. Tudo claro que tudo mais é difícil. O que é isso? Eu vou dar um banho, não sei como eu faço voltar Tem que ser mais bonitinho Tem que ser mais rápido Mas eu acho que é que ele vai dar um banho, que eu vou sair Ok, que tem que ser mais bom Ok, vamos acabar Vamos ver, vamos ver Ok, vamos ver Ok, eu vou sair Então e você vai ver Ok, ok Ok, claro